Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, quinta-feira começando já com o pedido do Otávio parece que ele fica esperando assim dar 19h, mas ele ligou na mensagem deu 19h e 1 eu entrei no WhatsApp pra ver se tinha mensagem, aí chegou a mensagem dele na hora, assim que eu entrei vai ser o mesmo pedido de sempre, duas bordas tradicionais, né, meia baiana e meia portuguesa baiana 2 no caso, só que sem pimenta meia 3 queijos, meia frango meu forno já estava esquentando, só que estava bem baixinho, então ele não estava ainda quente, né não fazia muito tempo que eu tinha ligado também daí eu aumentei a chama agora, pra ver agora, tá falando que está 150 então daqui a pouquinho ele já vai estar bom oxe, tem alguém aqui entrando em casa uai, deve ser, eu juro falei pra ele que se ele fosse no mercado eu queria M&M que aqui dá de frente pro portão, né só que é bem no fundo aí eu vi que abriu o portão ali só que eu não tô vendo ninguém, ninguém entrou acho que é ele mesmo deve ter aberto pra depois vir trazer as coisas ó, pronto tá com dois sacos aqui prontinho, uma pizza já está aberta acabei de comer um cuscuz que eu fiz ali, ficou bem fofinho faço cuscuz com um focão e isso aí você foi no mercado? ele trouxe um monte de coisa pra colocar no freezer ali como se tivesse espaço já tá cheio é culpa dos seus chester por mim já tinha liquidado esses chester é culpa dos chester ah, não se entende então não tá boa não tá gelada já não? deixa eu colocar em uma coquinha pra enrolar agora já tá 175 prontinho vou tirar esse excess de farinha aqui daqui a pouquinho eu acho que vou fazer mais molho tá acabando o molho esse molho tá mais grosso vai dar até pra colocar um pouquinho menos não mais vai dar um oi aí de pensar vou pegar aqui 125 gramas de calabresa quase não coube o mesmo tá no máximo já? o que? tá no máximo da temperatura? não é bom colocar então muita coisa o difícil agora é eu precisar pegar alguma coisa no freezer e eu fechei coisa em cima não, não, porque a matrimada é cheia de ser não mas é muito maior ô, dá uma olhada pra mim a moral conta tá aqui ó a janela ela disse que é a minha cunhada que quer pedir pizza ela tinha falado que queria mas ela disse que queria na faixa vou pegar aqui 250 gramas de moçarela 125 de preso eu vou abaixar aqui o fogo porque já chegando de vento até a hora de colocar pra assar vou colocar cebolinha e vira do lado da portuguesa o ovinho o ovinho o pessoal tá perguntando aí qual que é a média, né? de pizza que a gente tá vendendo por mês acho que é umas 170, né? por aí desde que baixou tá mais ou menos nessa parte ai era o ovo era pra parte tá tudo aqui, ó eu só coloquei na metade ô, mesmo, mais um ovo aí lá na geladeira deve dar aquela coisa vou botar aqui a de frango aí três queijos já como é da promoção eu coloco um ouro só mas eu esqueci, né? eu esqueci agora é tudo o que você tá fazendo aqui? tá mais se vai passar molhar se não está passando por isso acho que nem deve dar pra ouvir o que você fala quando fica aquelas partes mais escurinhas do frango assim, sabe? quando é perto do osso eu tiro muito obrigada então eu vou enrotar um ovo a mais na pizza não tinha como espalhar, né? aí eu vou colocar aqui as 250 gramas de mussarela pronto já vou apertar oi? não vai demorar não só tem mais esse aqui é pra retirar ó já vou colocar no forno e já tá 230 aqui vou deixar a chama um pouquinho maior tenho que pegar 125 de mussarela agora não deu a quantidade que eu tinha aqui no pote vou agressar eu não sei se o Otávio já tá vindo mas eu fiquei de avisar ele quando já estivesse perto de ficar pronta então assim que a outra já for ficar pronta eu já aviso ele ó o lixeiro passando hoje eu consegui pôr o lixe pra fora já lembrei tá bom eu vou fazer o queijo pro roloni deixa eu ver aqui como é que tá embaixo deixa eu revolgar tô com dois cepeijão aqui aperto porque vem cá tá nunca acabando inclusive eu tenho que passar a espátula pra tirar bem senão não faz tudo agora 125 desse lado eu não voltei muito do jeito que eu abri esse cepeijão aqui não não tá rendendo muito olha aqui que você já tá quase boa eu acho que ele já tá boa vou tirar vou tirar ela aqui aí eu vou finalizar e já mostro colocando aquela ali no forno vou colocar isso aqui no forno aqui e o Otávio já mandou mensagem falando que tá aqui na frente então nem precisei usar cortar a pista isso aqui prontinho meia baiana dois meia portuguesa já vou tirar a última aqui minha cunhada pediu duas pistas pelo menos vou apagar o forno vou só abaixar um pouquinho que aí eu já levo ali pro Otávio já vem vou pesar ali a quantidade que eu tenho de de presunto se não der eu já tenho que cortar mais a lá ó prontinho a pizza já vou levar lá pra ele então bora fazer as outras duas pizzas que eu tenho pra fazer vou pegar aqui o lequeijão que é bora de lequeijão ela tinha pedido portuguesa sem ervilha aí eu perguntei mas não quer que coloque nenhuma parte de ervilha? aí ela falou deixa só um pedaço sem uai então é na pizza inteira quase então é sete pedaços com ervilha e um sem né tem que confirmar né vai que eu vou estar falando na vontade essa massa aqui ó ela tava quase encostando na paredinha da heladeira dela tá bem que agora fica mais firme essa é uma três queijos e uma portuguesa nossa hoje eu fui ali no fundo que tinha caído a árvore da minha sogra que é com uma de umas porquilhas mano meu manjeitão tá muito grande ele caiu assim pro lado tem que dar um jeito podar ele quando eu fui lá no rio eu levei uma muda do manjericão pra Fábia né que é nossa seguidora aqui só que morreu não aguentou o bolo eu acho que deve ter peda só que elas vão comer ah tá então tá certo dois pedaços sem hervir tá vendo ainda bem que eu mandei mensagem pro firmão vou deixar essa aberta aqui do lado eu vou abrir como só tem esse pedido não tô com muita pressão tá vendo como a pele demora mais pra abrir porque ela tá bem firme porque tá muito gelada na realidade agora a pouco ela tava quase era congelada nossa eu fiz a borda tradicional né da outra depois eu dou um jeito lá eu sempre falo pra vocês se dá pra fazer a borda trançada recheada também né vou fazer aqui só que eu não tenho muito costume de fazer eu estranho um pouco não tô mostrando que dá é só fazer do mesmo jeito como se você fosse fazer sem vou salvar a outra ali que eu fiz geralmente eu não mostro né quando eu faço isso mas hoje eu vou mostrar quando eu erra assim se eu já tiver outro pedido eu deixo certo mas como eu não tenho outro pedido assim tipo que já é borda tradicional daí eu deixo né como eu não tenho no momento então eu abro aí eu vou colocar aqui o recheio não vamos perder a massa né pessoal as vezes aqui na pizzaria você tem que fazer umas gambiadinhas acontece aí se pega um recheio ele não fecha direito né aí ó ficou meio feio agora mas depois na hora tá tudo certo já estiquei ela aqui fazer a portuguesa né mais um esticadinho quando eu voltar eu vou ralar presunto e fazer molho antes de abrir eu ia fazer um pouco de massa só que tava com fome daí eu decidi comer primeiro e aí eu demorei comendo daí eu não fiz daí já saiu o pedido daí ficou por isso mesmo cebola eu vou colocar na pizza inteira uma quantidade boa porém não muita o ovinho aí eu vou colocar a ervilha só nessa parte e nessa parte agora não sai além de tudo mesmo hoje eu tomei devagar olha a impressão minha não sei acho que eu tomei tem dia que você trabalha assim que você percebe que você tá mais devagar porque eu sempre percebo ó vou levar ela pro forno e já vou montar três queijos já coloquei lá pra assar vamos ver se essa moçarela aqui vai dar 250 gramas deu e sobrou molhinho que tá no frio olha o pedaço do tomate maçarela o volume tem mania né de não pesar o volume somente se é pra família assim ou pra cliente antigo às vezes pra dar um agradinho eu não pego agora 150 gramas de lequeijão prontinho agora é só esperar a portuguesa ficar pronta que eu já coloco essa no forno vou tirar aqui a portuguesa agora olha como fica diferente né a parte que é sem desvio e vou colocar a 3 quentas voltinha nossa portuguesa com 2 pedaços sem ervilha vou tirar agora a 3 quentas bem assadinha ó é assim que fica a borda trançada recheada ela fica bem gordinha é bem pertinho de casa essa entrega eu já vou lá levar que é lá na casa da minha sogra bora fazer mais um pedido aqui ó já abri bora o tradicional vai ser meia doce meia salgada estou olhando uma aqui que vai ser inteira doce né vai ser pra minha cunhada lá também que estravou a dozinha que ela depois quis pedir uma doce também vou colocar um pouco de molho aqui daí essa cliente mora lá perto aí o boi já leva umas duas as três vai ser duas essa cliente aqui e a doce pra lá de novo esse pedido aqui gente é brócolis champignon palmito e catupiry aí eu faço como se fosse uma pizza de brócolis né só que ao invés do bacon vai o champignon e o palmito tava vendo um comentário agora acho que é Felipe que não gosta de pizza de brócolis não eu gosto eu gosto e bastante esses dias eu fiz pra mim que eu recomendo metade de brócolis metade de frango prontinho vou colocar um salzinho pra dar um tchan deixa eu ver essa pizza doce quase torrou a pizza doce misericórdia agora requeijão né deixa eu tirar essa aqui do meu caminho daí depois desse pedido ainda tem mais pedido pra eu fazer só que eu vou ir lá levar primeiro depois eu faço vou colocar aqui 150 gramas de requeijão um pouquinho e agora passar aqui meu creme de leite vou colocar um pouquinho mais de creme de leite porque as um com a pizza salgada ela acaba tendo que ficar mais molhadinha senão ela seca muito rápido e vou levar pro forno e aí depois eu tenho que montar uma meia quatro queijos meia baiana vou rechear aqui 150 gramas de calabresa baiana dois viu gente é com mussarela por cima eu não sei com quem que eu andei que eu tô com a mania de arrastar o L por cima fica quase boa aqui a pizza deixa eu andei vou tirar vou deixar ela guardadinha ali pra depois eu rechear a parte doce fui lá pegar a pimentinha cebolinha aí a doce já tá ali no esquema pra eu rechear também é eu quando as vezes eu fico meio acelerada eu tenho que tomar cuidado pra não errar o sabor dos peixes pimentinha o vinho aí eu vou colocar 150 gramas de mussarela aqui por cima lembrando que essa mussarela aqui é a aurora e eu tenho mais aurora e friolato só congelado eu tenho mais tradição pra misturar essa parte aqui vai ser 4 quilos então vou colocar provolone parmesã e 100 graminhos de cacupiri prontinho agora levar pro forno também e fazer as doces né que tem pra fazer coloquei duas massinhas ali fora da geladeira pra elas usarem mais uma fermentadinha que daqui a pouco eu vou precisá-las ó pessoal a primeira doce eu já finalizei aqui é metade de piquete né e pra não esfriar eu acabei já colocando aqui rapidinho na bag né aqui você tem que chegar quentinho pra cacupir finalizar isso aqui com a pimenta né uma alfaiana só umas pimentinhas só pra dar uma graça mesmo porque a pimentada ela já tá né tem uma cliente ali que mora longe e que as vezes ela quer pedir só broto e aí não tá compensando pra gente aí se ela for pedir broto eu vou ter que conversar com ela mas tá pronta essa aqui vou colocar ali na bag e aí eu já vou fazer a que é inteira doce lá pra minha sogra de novo ó pessoal já passei Nutella aqui nessa parte e aqui vai ser esse chocolate branco que eu falei pra vocês que eu ia experimentar e olha gente ele é realmente bem saboroso viu eu gostei bem mais desse do que o da Harold tem um gostinho de leite em pó vocês não tem ideia tô fazendo aqui meio no olho porque além de ser pra família eu tô com pressa eu já tenho mais pedido pra fazer né fui ali pegar uma uma ai meu Deus esqueci uma colher pra poder espalhar aqui o chocote branco tomar cuidado pra não espalhar na Nutella vou jogar mais um pouquinho tem uma cliente ali mandando mensagem tem que responder ela tá perguntando ali se tem morango da última vez ela pediu só um brotinho de morango daí eu e o Júlio conversando esses dias a gente resolveu né que não não vale muito a pena entregar lá só o brotinho daí se ela for pedir só o brotinho eu vou ter que falar ali pra ela meio chato mas fazer o que né ó metade é chiquete e a outra metade é morango e aí vou pôr o morango aqui é dois pedaços de morango branco né e dois com Nutella ai fazer as coisas com pressa é uma coisa que eu não gosto sinceramente morango fica meio estranho ali no branco tô acostumada a fazer sempre com chocolate preto né comprei hoje o morango tava 4 reais a caixinha preço legal não tinha muitos morangos assim bons muito bons mais é que tava fresquinho tava muito velho só mais aqui tá pronto já vou levar pra entrega essa belezinha aqui ó chocolate branco Nutella Kit Kat e morango bora fazer uma pizzinha agora de mussarela eu já fiz uma outra de mussarela e levei depois daquele outro pedido lá só que tá com tanta pressa vocês não sabem gente a cliente pediu pra eu entrar no condomínio e o condomínio ele faz um quarteirão né e aí tem a rua de cima e a rua de baixo e eu entrei pela rua de baixo e eu não sabia direito onde que era né gente só sei que a mulher não me ajudava a encontrar onde era o bloco eu ficava mandando minha localização pra ela e ela falou que não tava me vendo aí ela falou que era perto de um lugar e eu tava perto de um lugar e não era coisa nenhuma só sei que foi olha uma vez fiquei mais de 20 minutos pra entregar a pizza foi satanagem mesmo quando foi no final das contas eu tive que sair eu saí pela rua de trás sendo que eu tinha entrado pela rua da frente aí aconteceu eu tive que ir andando até o carro e deve ter dado sei lá quase um quilômetro eu andando segurando a bag ai gente meu braço ficou até doendo eu andando com três pizzas e e um refri na bag até encontrar e depois mais uma pizza na bag olha foi sacanagem até atrasou o pedido da outra pizza que eu fiz correndo eu não entrego mais assim não se a pessoa falar eu vou falar não pode vir buscar na portaria para que chateação tá louco aí ela ainda viu que eu tava suando lá quase não me aguentando ela nossa vai sentar a pé eu falei ué aqui dentro do coisa eu tô né vou entrar de carro dentro do condomínio condomínio de apartamento até que tem uma aqui em Mogi que ontem eu entrei de carro depois foi horrível pra sair mas é porque lá não tem porteiro não tem portaria é tudo largado daí uma cliente nova agora que pediu essa pizza aqui uma de mussarela pra entregar aqui na rua de trás falou pra caprichar no queijo eu acho que a gente já capricha no queijo né 400 gramas tem pizzaria que coloca bem menos prontinho e já vou levar pro forno nossa pizzinha de mussarela meu forno tava um pouco frio aí eu tava esperando ele dar mais uma esquentada porque eu tinha que ligar agora é só assar tirando a pizza do forno ó queijinho borbulhando e vocês acreditam que eu tô esquecendo de colocar a pizza no envelope porque eu fiquei uns dias sem né e a minha entregadora de de encaixa não entregou essa semana de novo eu tô achando que ela veio e eu não tava de novo que nem semana passada só que ela nem me avisa porque que não fala ó passei lá e não tinha ninguém nada eu vou mandar mensagem pra ela ali pra ver o que aconteceu provavelmente foi isso mesmo né daí eu vou ter que ir lá buscar tá pronta nossa pizza de mussarela e é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueça de deixar o like não esqueça que a nossa rifa ainda está no ar por apenas 1,99 você já pode estar concorrendo ao nosso forniceira e é só entrar no link que tá aí embaixo e é bem facinho de comprar o seu bilhete se você tem vontade de adquirir um forno paulistano assim como o nosso entre em contato com o Caio ou com o Matheus o número dele está aí embaixo na descrição e da pá também que o Paulo que fez a pá e mandou pra gente aqui do nosso canal ele faz essas pás né artesanal e ele faz por encomenda então se você tiver vontade de adquirir uma como essa é só mandar mensagem pra ele o contato dele também tá aí embaixo na descrição não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações até o próximo vídeo gente muito obrigada por ter assistido até aqui tchau e tchau Tchau, tchau.